Venha, vamo fumar cachimbo da paix 1912 Garrafa de whisky, 12 balas 12, 12 piranha jogando é um padre 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 Mola diferente, 12 litros, palente 12 mil pra custar sua 12, 12 garrafa de whisky, 12 balas 12 piranha jogando é um padre AJ, Franco SC, você imagina, a gente cria A garrafa de lança, ela só quer brincar, que vira uma malandra como O DJ é ninguém, moleque, me canta, que ela senta por menor, que vai botar um lança E depois do baile, fuck, toda sabe final Pra lá no bar, pra quebrar minha bomba, tá fora meu lança Com a minha parada, que depois do baile, tá vai catucando Tá fora meu lança, com a minha parada E depois do doze, o bote vai catucar na cama E depois do doze, o bote vai catucar piranha E depois do doze, o bote vai catucar A garrafa de lança, com as amigas safadas Fala que é madrugada, o velho é uma criança Não quer saber de nada, que vira uma malandra como Não quer saber de nada, que volta a volta Adera massa, pra fora o lança AJ Franco SC Se bafora e mama, de chava e bola E borola e transa Tem do bico verde, balala e costa Acende um do verde, da mariana Balança, se bafora Se bafora e mama, de chava e bola E borola e transa Tem do bico verde, balala e costa Acende um do verde, da mariana E borra e filha E borola e vadola E borra e transa Tem do bico verde E bola e costa Acende um do verde, da mariana Assim criou Nawy seguida Mas eu acende um do homem Eu acende um do meu card digestion E o que vem Essa dor Ela acende um do bem Mas eu acende um do homem Eu acende-me ... ... ... ... Tchau Tchau I wanna fuck pussy, o rt veio de novo e eu falo pra você no putfunk.giz Agora vai ver em inglês Eu sei o mesmo, mas eu sei o mesmo, mas eu vouOD studiar Eu vou te usar, mas eu consigo olhar Eu smells de novo, mas eu vou chegar Eu sou paz dopo ou apoi Eu vou até dar o mesmo giro Porque passar por sair Não máximo se passou Quando você vai sair Você vai sair